MIAJLOVIC MIAJLOVIC conta com vários episódios polêmicos como jogador e treinador. Tem sido altamente contestado pela imprensa italiana nos últimos anos. Sinisa MIAJLOVIC vai mesmo treinar o Sporting. O treinador Sérvio chegou na madrugada deste segunda-feira a Lisboa, mas em silêncio. Tem 49 anos, nasceu perto da fronteira da antiga Jugoslávia e é protagonista de algumas declarações bastante polêmicas. Uma delas é dirigida às mulheres. Há cerca de dois anos, o treinador tinha recebido um prémio do Canal 5 de Itália, o Tapir de Oro, um prémio que é entregue a figuras públicas nesse país quando sofrem algum deslize na atualidade transalpina. Ou seja, o seu despedimento do Acme Milan tinha sido reconhecido. Na atribuição desse galardão, MIAJLOVIC já tinha deixado de ser o treinador do Milan. Leia mais, Bruno de Carvalho já escolheu o treinador para o Sporting. No entanto, o técnico foi convidado a comentar os mais recentes acontecimentos em volta do universo rossoneiros. Um deles prendeu-se com Melissa Sata, a atual companheira do futebolista Kevin Prince Boateng. Ora, a modelo disse que o balneário do Milan tinha perdido toda a serenidade após o despedimento de MIAJLOVIC. Sem rodeios, o novo treinador do Sporting respondeu, não sou racista, mas digo, que as mulheres não deviam de falar de futebol. Não estão aptas. No ano passado, no Estádio Olímpico das Roma, os adeptos da rival Lazio vestiram uma camisola com a fotografia de Anne Frank e a famosa adolescente que escreveu um livro sobre o seu tempo de sobrevivência durante o período do Holocausto nazi como forma de provocação. Interpelado pelos jornalistas MIAJLOVIC, que foi futebolista da Lazio, o técnico disse não saber quem era Anne Frank, muito menos da polêmica entre os clubes romanos. Em entrevistas, MIAJLOVIC já elogiou o Marechal do Império da Jugoslávia entre 1945 e 1963, Tito. Com Tito havia valores, família, uma ideia de país e povo. Com ele, a Jugoslávia era o país mais bonito do mundo. Se nacionalista significa patriota, se isso significa amar a minha terra e minha nação, bem, sim, eu sou. Afirmou o treinador. A imprensa italiana acusou MIAJLOVIC no início deste século de ser amigo de um homem de guerra, Zeus Pujaz Jatovic, conhecido como Arkham, abatido em 2000 num hotel em Belgrado. O jornal britânico The Guardian diz que esse indivíduo pagou aos jornalistas sérvios para publicar um tributo em sua homenagem. MIAJLOVIC também já castigou futebolistas por não cantarem um hino sérvio. Em 2000, também com a camisola da Lazio, MIAJLOVIC tinha insultado o internacional francês Patrick Vieira, chamando o preto de M, em jogo contra os ingleses do Arsenal. No final dessa partida, o técnico afirmou ter insultado o jogador por lhe ter chamado cigano de M. Todavia, mais tarde uma investigação policial concluiu que foi MIAJLOVIC o culpado por insultar várias vezes Vieira por lhe ter chamado várias vezes de macaco. Feito isso, MIAJLOVIC pediu desculpas. Outro visado da atitude de MIAJLOVIC foi a estrela do futebol romeno, Adrian Mutu, ex-defesa central. Em jogo contra o Chelsea, em 2003, o agora técnico cuspiu em Mutu e a imprensa inglesa não hesitou em considerar MIAJLOVIC um dos jogadores mais nojentos do futebol. Apesar de já ter sido selecionador da Sérvia entre 2012 e 2013, a carreira de MIAJLOVIC como treinador só tinha passado ainda por Itália.